Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensa em mim? Vamos ver se essa pessoa pensa em você, gente? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se ela pensa em você. Vamos descobrir, gente, se o ser amado pensa em você, tá bom? Lembrando, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que está ativando o sininho. Obrigado por participar do canal Enigma do Oriente, tá, gente? Diga aí de onde você é, qual é a corujete que está falando, qual o seu país, qual a sua cidade, qual o seu estado, tá bom, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, eu fiz uma promoção de cinco perguntas. Isso é pra poder atender quem não pode pagar uma consulta particular, né, gente? Então, fiz uma promoção de cinco perguntas, um valor simbólico, onde qualquer pessoa pode pagar, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. E o nosso tema é, essa pessoa pensou em mim? Opção três, a pedrinha branca. Opção dois, a pedrinha azul. Opção um, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza, bota todo o seu foco aqui, não escolha por escolher, tá? Mentaliza pra você fazer a sua escolha, para que você possa ter a sua resposta, tá, gente? Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Vou afastar a opção três. Vou afastar a opção dois. Vamos na opção número um, a pedrinha marrom. Então, se essa pessoa pensou em você hoje. Canal Enigma do Oriente. Ajeitei aqui. Bom, pessoal, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, se essa pessoa pensou em você, claro que pensou. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa em crescimento. Ela pensa em crescimento amoroso. Pensa em evolução como pessoa, tá? A pessoa te acha muito sensual, sensual, total. Uma sensualidade total, entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa na química sexual que vocês têm. Ela pensa no seu poder de sedução, entendeu? E ela pensa, sim, demais em você. Para algumas pessoas aqui, se trata de um triângulo amoroso, tá? Mas ela pensa demais em você. Aqui eu digo para você o seguinte. Essa pessoa é uma pessoa um pouco insegura com esse triângulo amoroso. Ela não sabe, ela tem dúvidas de quem você vai escolher, o que você vai fazer, entendeu? Então, essa pessoa aqui é uma pessoa que, ela pensa com calma e com clareza nessa relação de vocês. Mas tem muito desejo aqui, tá? Tem muito desejo. A pessoa gosta de você, a pessoa quer você. Só que, tipo assim, ela fica um pouco insegura, entendeu? E isso deixa ela insegura. Mas ela tem muito sentimento por você. E ela acredita que o amor de vocês pode haver um crescimento, entendeu? Porque ela está muito enraizada com você. Tem muito amor aqui. Essa pessoa tem amor verdadeiro por você. E, às vezes, ela fica sonhando, sonhando que vocês vão ter um relacionamento sério e duradouro. Só que, com a possibilidade desse triângulo, ela fica totalmente com dúvidas. Ela fica insegura e se sente extraída, de uma certa forma, tá? Ela está num período que ela se sente muito orgulhosa. Ela acha que é o dono de você, essa pessoa, tá? E é uma pessoa que vem buscando equilíbrio nessa relação aí, entendeu? Ela quer uma estabilidade, porque ela está se envolvendo, de uma certa forma, com você e não sabe o que faz, tá bom? E vejo ela disputando você de uma forma sólida, com qualquer pessoa que você possa estar. No caso do triângulo amoroso, essa pessoa vai disputar você em relação a essa outra pessoa, tá? Ela vai entrar firme na disputa. Para quem não é triângulo amoroso, essa pessoa sente que o amor dela está crescendo por você. E ela vai trazer uma harmonia para essa relação aí. Só que ela é muito assumenta, acha que é a sua dona e seu dono, tá? Mas aqui eu vejo um relacionamento que realmente pode dar muito certo, tá, gente? Para quem não é triângulo. E vejo aqui uma grande mudança na vida de todos aqui. Isso é para todas as áreas. Eu vejo que você vai ter plenitude com essa pessoa e vai ser finalizado um ciclo para poder começar um outro. Ou seja, para quem é triângulo, essa pessoa deve terminar com outra pessoa para poder ficar com você. Quem não é triângulo, eu vejo que vocês vão iniciar um relacionamento que realmente vai trazer uma nova oportunidade na vida de vocês aí. Aqui é um relacionamento amoroso que tem tudo para dar certo, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa, tá bom? Gente, promoção limitada de cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, tá? E temos também a consulta completa, ok, pessoal? Bom, opção 2, a pedrinha azul. Se essa pessoa pensou em você, pensa em mim. Vamos ver se ela pensou em você hoje? Se ela pensa em você, desculpa. O tema é se ela pensa em mim, né, gente? Seria você no caso, tá? Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Gente, se essa pessoa pensa em você, pô, com certeza. Ela quer o renascimento desse amor, tem muita paixão, ela quer renovar as coisas, quer trazer um equilíbrio. Essa pessoa, ela tá vibrando na razão, no equilíbrio. Eu vejo ela na racionalidade, muito responsável. Ela sabe, ela tá sendo muito honesta e sabe o que ela quer, tá? E ela quer você, essa pessoa quer você, vai lutar por você. Eu vejo ela desapegando de uma situação aí e buscando, sim, você. Eu vejo uma nova oportunidade pra essa relação de vocês aí, aonde vocês vão vivenciar um relacionamento com muita integridade, com muito equilíbrio, tá? Essa pessoa, eu vejo que essa pessoa, ela não estava bem, estava se sentindo abandonada sem você, tá? Estava se sentindo sozinha, carente. Parece que você estava afastado, mas agora, pra muitos aqui, já acabou esse afastamento. Pra outros, está perto de acabar. E com isso, essa pessoa vai sim te ofertar um amor que você sempre desejou. Eu vejo muitos sentimentos e essa pessoa trazendo uma notícia muito importante pra você, muito. Essa pessoa, ela se encontrava parada, se encontrava estática, tá? Só que isso acabou, gente. Essa pessoa agora, realmente, ela tomou uma decisão, entendeu? Ela estava indecisa, agora ela tomou uma decisão e a decisão é você, ó. Esse relacionamento aí tem muito amor. E essa pessoa quer sim te surpreender, quer uma reconciliação pra quem não teve ainda. Pra quem já teve reconciliação, ela vai assumir um compromisso com você. Onde vocês vão, realmente, ter um relacionamento mais sério. Pra muitos aqui, vai ser um encontro casual que vai retomar tudo com muita força, tá bom? Eu vejo aqui as coisas, realmente, se acertando e se acertando bem. É o mês de novembro, trazendo surpresas pra muita gente. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarração amorosa, ok, pessoal? Vamos lá pra opção três? Se essa pessoa pensa em você, se pensa em mim. Mentaliza aí essa pessoa e vamos descobrir. Se ela pensa em você. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa que tá carregando o mundo nas costas, tá mal, não está bem sem você, tá? Ela está triste. Essa pessoa vai se movimentar. Eu vejo ela trazendo mais notícias pra você, que vai trazer uma mudança, tá bom, gente? Eu vejo um reviravolta nessa situação. Pra quem não está junto, vai ter um reviravolta, vocês vão se acertar. Eu vejo notícias chegando, mensagens chegando dessa pessoa, que vai te deixar bem feliz, tá? Tem muito desejo aqui, pessoal. Vejo que essa pessoa já está planejando voltar pra sua vida, porque você é uma pessoa que ela ama bastante. E vejo que vocês vão vivenciar um relacionamento bom, forte, bem gostoso aí. Tem muita atração aqui, e essa atração vai fazer vocês ficarem juntos, porque você é um presente de Deus pra essa pessoa. Parabéns pra você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção 3. Não tem muito o que falar, porque está muito positivo aqui. Parabéns, aproveita esse relacionamento, que você vai ser feliz com ele, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão.